Esse feriadão tem muitos carros nas estradas, nunca é demais lembrar sobre a necessidade de ter mais atenção ao volante. Uma das mãos está ao volante, já a outra segura uma escada, é isso mesmo, uma escada. E o carro segue pela via Dutra, lotado. Nesse aí também não há mais espaço para nada. No banco de trás, acredite, o passageiro vai espremido entre as bagagens que estão soltas. Uma freada coloca tudo em risco. No Rodoanel de São Paulo, o caminhão segue viagem em meio ao tráfego pesado. E mesmo assim, o motorista dá um jeito de relaxar. O pé esquerdo fica do lado de fora, mas dá para ficar ainda mais perigoso. A mão que deveria estar no volante faz companhia ao pé. E isso com o veículo a mais de 100 km por hora. Para a Polícia Militar Rodoviária, não há dúvida de que a maior causa dos acidentes nas estradas é mesmo o desrespeito às regras de trânsito. Às vezes, basta um descuido para por fim não só a uma viagem, mas ao que é pior, a vida. Ela não coloca em risco somente a vida própria dela, mas todos que estão dentro do veículo, seja família, amigos, mas como todos que estão em volta dela. Em época de viagens de fim de ano, então, quando as estradas ficam cheias, o perigo aumenta. Aí, cenas como esta ficam mais comuns. Este caminhão, por exemplo, está com a carga nitidamente acima da capacidade. Passa bem perto da placa de sinalização, lá no alto. O veículo está torto, parece que vai tombar a qualquer momento. E tem um detalhe, um dos pneus está estourado. Mas nada disso o impede de seguir viagem. E mesmo quem está com o veículo em ordem, parece não ter a cabeça em ordem também. Trafegar pelo acostamento é proibido, mas basta que um apressadinho tome a decisão para a fila se formar. O desafio para todos que estão nas estradas é escapar desses motoristas imprudentes.